Na verdade, quando eu entrei na guarda, eu, como eu disse, né? Eu não sabia o que era a guarda, e aí eu fui aprendendo o curso de formação. Eu nunca mais vou esquecer essa pergunta que o instrutor fez pra gente. Vocês sabem o que a guarda faz? E aí a resposta foi quase que unânime, né? Que eu acho que, hoje em dia, a população também acha que é isso. Que é trânsito e ordem urbana. Só que ele falou, não é só isso, não. É isso e muito mais. E muito mais. E muito mais. E aí eu comecei a aprender o que a guarda fazia, né? Porque a questão de segurança pública é muito ampla. A gente faz segurança pública o tempo todo, quando tá fazendo ordem urbana, quando tá fazendo trânsito, quando tá fazendo tudo isso. E aí eu sempre quis ir pro Guai. Depois que eu cheguei na guarda, que eu via, pô, a coisa de formação, irmão. A gente novinho. Os malucos do Guai passando, tudo de preto, lançador, boina, cara de brabo. É lá que eu quero ir. Falei, pô, meu irmão, eu vou pra lá. Eu vou pra lá. Aí tinha um instrutor lá, que é do Guai, né? O Firmino, Alex Firmino. Que ele ia, dava instrução. O Adilson também dava instrução no curso de formação. E aí, pô, os caras com a camisa preta, brabo, orela estourada, não sei o quê. Pô, mano, vou pro Guai. Vou pro Guai, vou pro Guai. Não consegui ir. Logo de imediato. Tomei o bico pra Santa Cruz. Saí do curso de formação, fui pra Santa Cruz, irmão. Eu moro na Tijuca. Pertinho. 12 por 36. Todo dia, todo dia assim, dia não, irmão, pra Santa Cruz. Foi loucura. Pegava trem aí, sei o quê, aí metrô, BRT. E aí, consegui vir pro Catete. Já ficou mais perto de casa. Minha primeira prisão eu fiz no Catete, de furto. E depois consegui pro Jeppe. Fiquei no Jeppe um pouco mais de um ano. Experiência toda de praia eu peguei muito com eles. Os caras são muito bons de praia. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Então, infelizmente, a material humano vai se acabando, porque transferem um pra lá, outro pra cá, necessidade de serviço. Sempre tem uma perda. Aí, o colega aposenta, o outro vai pra outra instituição, como a gente tava conversando no início, né? E aí, o Jeppe ficou defasado, a material humano do Jeppe. E aí, eu consegui, conversei com o Adeus, fiz esse curso de Marquim com o Adeus. E aí, o Adeus, vem pra cá, cara, vem pra cá. Aí, eu falei, pô, eu quero, canta a minha transferência no bico que eu venho. Aí, o Adeus, pô, meu irmãozão, fechamento, tudo que eu peço, o cara me atende com excelência. Aí, ele me trouxe. Aí, cantou meu nome e fui do Jeppe pro Goi. E tô feliz demais de onde eu tô hoje. Muito feliz, muito feliz. Graças a Deus.